Eu nunca pensei que eu ia encontrar Amor da minha vida aqui na bagaceira Mas já encontrei amor pra ficar E além de linda ela é ragueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas sem areia E agora pra correr já tem mar, batisteira Vaqueirona da porra, minha dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Eu nunca pensei que eu ia encontrar Amor da minha vida aqui na bagaceira Mas já encontrei amor pra ficar E além de linda ela é ragueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas sem areia E agora pra correr já tem mar, batisteira Vaqueirona da porra, minha dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você É mais uma Tá recente em nosso fim Não tá sendo fácil tirar você de mim Quem esquece os seus aqui Por favor, não gosta nada pra eu ver Minha saudade ainda segue em você Por consideração, espera eu te esquecer Se for passar saindo, me bloqueia Se for passar beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me repita Eu não tô pronto pra encarar uma recaída Se for passar saindo, me bloqueia Se for passar beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me repita Eu não tô pronto pra encarar uma recaída E na sombra fica na minha vida Por favor, não gosta nada pra eu ver Minha saudade ainda segue em você Por consideração, espera eu te esquecer Se for passar saindo, me bloqueia Se for passar beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me repita Eu não tô pronto pra encarar uma recaída Fico postar saindo, me bloqueia Fico postar beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me evita Não tô pronto pra encarar o arrecadinho Fico postar saindo, me bloqueia Fico postar beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me evita Eu não tô pronto pra caralho arrega ainda Sou meu filho da minha vida Chama de sua na fábrica Isso aqui pra tocar no seu coração E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga outro faz as pazes Quando um altera a voz outro dá mais de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Guarar aí e pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda E para com isso É mais uma composição minha A gente junto é um casal foda Para ir pensar direito Para que brigar amor Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Vai com calma aí E moça Acabei de terminar Hoje tô igual criança Facinho, facinho de enganar Será que não é melhor a gente Dar uma segurada no momento E conhece primeiro Eu não tô 100% Mas não vou negar Que lá no fundo Eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Palvo do grave Gravando tudo A gente se beijará agora Foi você só um esquema Que a gente se beijará E depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí Se vale a pena Será que é melhor A gente dar uma segurada No momento E conhece primeiro Eu não tô 100% Mas não vou negar Que lá no fundo Eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me fale aí Se vale a pena Palvo do grave Gravando tudo Ou você só um esquema Que a gente se beija E depois manda embora Você tem cara de problema E de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Igual eu tô agora E para isso vale a pena E para isso vale a pena E para isso vale a pena Mas às vezes é necessário Que haja um fim Pra gente ser Feliz Senta aqui Vale o que tem pra falar Não adianta ter vontade E falta coragem E falta coragem E falta coragem pra estar Porque não dá mais pra mim Não vou viver entre nós dois E sinto que seu amor por mim Tá do tamanho de um grão de arroz Já não me chama Já não me chama pra tomar café Está junto Mas você não quer Pra você virei alguém qualquer Diz o que mudou aí E teu abraço E teu abraço tem espinhos Teu beijo me arranha Sinto que tô amando sozinho Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe O que era amar Já não me chama Pra tomar café Sai junto Mas você não quer Pra você virei Alguém qualquer Diz o que mudou aí E teu abraço tem espinhos Eu beijo me arranha Sinto que tô amando sozinho Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe O que era amar Diz o que mudou aí E teu abraço tem espinhos Eu beijo me arranha Eu beijo me arranha Sinto que tô Te amando sozinho Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe O que era amar É melhor eu ir Às vezes um ponto final É o melhor caminho pra seguir Ah, se eu soubesse que era a última Uma vez tinha beijado Uma vez tinha beijado Mas não Não ligaria Nem perdi A tempo no meu celular Você se foi Sem avisar Esquecendo meu coração E deixando de me amar Ai que saudade Ai que saudade de você De beijar De abraçar De morder Ai que saudade Desse amor Foi embora E nunca mais voltou Ai que saudade De você De beijar De abraçar De morder Ai que saudade Desse amor Foi embora E nunca mais voltou Ai que saudade Ah, se eu soubesse que era a última vez tinha beijado mas Não, não ligaria nem perdi o tempo no meu celular Você se foi sem avisar Esquecendo meu coração Me deixando de me amar Ai que saudade de você De beijar, de abraçar, de morder Ai que saudade desse amor Que foi embora e nunca mais voltou Ai que saudade de você De beijar, de abraçar, de morder Ai que saudade desse amor Que foi embora e nunca mais voltou Ai que saudade de você Foi no detalhe de briga e briga Nem vem falar que foi falta de tentativas Não sou covarde, isso é mentira Baixa essa voz e eu odeio baixarias Tô indo igual e dessa vez sem volta Mas se quiser me convencer A hora é agora, tira a voz do peito e canta, domingo, canta aí Pega esse ódio, essa fúria Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Pega esse ódio, essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Faz exatamente igual Não sou covarde Isso é mentira Baixa essa voz e eu odeio baixarias Tô indo igual e dessa vez sem volta Mas se quiser me convencer Que nosso encontro valeu a pena Que nosso encontro valeu a pena No meu lado vai deixar baixinho Quero ver pra vocês cantam Desça aí, desça aí Deixa aí, ó Deixa aí, ó Lá é agora Na minha boca E da minha boca Aí de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Lá é agora Nossa que eu tô perdendo Terminando com você Pegue esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Vai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual como você fez pra me prender Boa gente, obrigado demais, que Deus abençoe todos vocês Ave Maria, estourou de vez Primeiramente, guarde suas armas Machuca tanto e que ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Pois se não tem vilão, não tem vítima Não tem pateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só com bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas pancas se escasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só com bestou o troco Você com raiva dá minha cara e eu só com bestou o troco São dois corações E eu só com raiva dá minha cara e eu só com bestou o troco Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem pateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só com bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas pancas se escasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só com bestou o troco Você com raiva dá minha cara e eu só com bestou o troco São dois corações, escutando quem é o mais forte Manda um abração pra galera dos caminhões truques Todos os caminhões dentro do meu Brasil, tamo junto Repertório novo, atualizado falando de amor Pídea som, a loja do povo É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Não é que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida E esse olhar confirma que se sente mais bonita Minha morte procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desplanqueado em cima da mesa A celular vibrou, até na sexta um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite inteira aqui te esperando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse desidando, tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, que ela já tá aí Alô Diego, Vitor Hugo Minha morte procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa A celular vibrou, até na sexta um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite inteira aqui te esperando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse desidando, tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, que ela já tá aí Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite inteira aqui te esperando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse desidando, tá demorando, tá me consumindo Olha aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, ela já tá aí Isso é Toque 10 Em nome da MP Produções, o Alamário Ora Rodrigo e Mício Produções A parceria do sucesso É mais uma da fábrica Você tá gastando saliva à tua Tentando beijar outras bocas pra me apagar Mas suas tentativas não vai dar em nada Fiz um backup no teu sentimento De quando a gente era realidade Pra se um dia tentar me esquecer Você vai lembrar que ainda tô aí dentro Uma pasta chamada saudade Quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apagar Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E eu tô basicamente cê me apagar Cê tá sem opção Quero ver deitar Mais um repertório novo A fábrica de sentimentos Pousou na sua cidade Fiz um backup no teu sentimento De quando a gente era realidade Mas se um dia tentar me esquecer Você vai lembrar que ainda tô aí dentro Deixa baixinho Quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver E automaticamente cê me apagar Cê tá sem opção Quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apagar E automaticamente cê me apagar Cê tá sem opção Quero ver deitar Mais um, mais um